Dias telespectadores, Itanafate, com a informação do município, a Ilha União, com a comissão a parlamentar, aprova a realização, recenseamento, dados biométricos e a discussão especializada e a salão Mukit, a Ilha União. Presidente, comissão a deputados aqui no Santos Boralulia, até a proposta da lei INE, apresenta-se o governo, nós implementamos o CESTAI e a edição de Inangri, e a Rua Nullo-Racing-Rua, dentro da zona, há lei recenseamento eleitoral. O governo propõe o parlamento sobre alteração para o recenseamento eleitoral. O parlamento aprovou o órgão administrativo eleitoral, depois o recenseamento eleitoral, depois o presidente eleitoral. Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira, até tem alteração para o recenseamento eleitoral, ato resolve o problema técnico CIRAN-EB, quando a base de dados de Inangri está enfrentada. A alteração principal dele é uma forma de... ... a realização de edição, a reperturação. Então, para não ter os sete e 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 sete. A proposta lei ne passa, e é discussão especialidade, de votos a favor do alvo contra a abstenção zero. Além da Comissão A parlamentar aprova o estabelecimento do centro de votação paralelo e a lei eleitoral da Presidente da República. Enquanto a discussão durante a Laurentolo e a Eleu Comissão A aprova o alvo alteração da lei eleição presidencial e a especialidade de votos a favor do alvo contra a abstenção zero. A proposta de alteração da lei eleitoral se submete a votação final global e a Parlamento Nacional. O município de Eleu, Tomé Fernandes, RTT